A importância de Maria em minha vida é a semelhança com a mãe que guarda sempre o filho que protege. Maria é tudo em minha vida. Recorro a ela sempre nas horas de angústia, nas horas de alegria, agradecendo. Sempre Maria está presente, Nossa Senhora, protegendo sempre todas as horas. A grava avançada foi quando meu filho teve um pequeno acidente e eu me peguei com ela, pedindo proteção para que nada de mal acontecesse, não deixasse sequelas. E ela intercedeu junto a Deus e Nosso Senhor Jesus Cristo guardou, cuidou meu filho e hoje não está curado sem nenhuma sequela. Música Música